Olá, perus do meu Brasil! Eu sou desse Rebeque, e antes de eu falar o que eu vou falar, eu gostaria de pedir para que vocês curtissem o vídeo, comentassem, engajassem e seguissem o canal. E no vídeo de hoje, estarei fazendo esse vídeo especial falando sobre as melhores entradas do RuPaul's Drag Race e adjacências, amor. Ah, gente, é essa parte aí que as queens entram, é uma das minhas partes favoritas que eu sempre espero, para saber o que elas vão fazer, o que elas vão falar. E eu resolvi fazer aí meu top 10 das melhores entradas aí all time, e começando com ela. Em décimo lugar temos a dramaticidade, a loucura da Sércia de Luz. Que gata! A mulher me entra, aí ninguém dá nada na cara da gay quando ela vai entrando, mas quando ela começa a dar aqueles gritos, todo mundo começa a ficar olhando assim, gente, muito aleatório, mas foi muito bom. Eu sempre lembro dela, gente, que loucura, que loucura, que loucura, que loucura gostosa, que loucura maravilhosa. Em nono lugar temos aí a tempestade de Ju, que gente, eu acho que a entrada dela é o que faz ela ser lembrada, pelo amor de Deus. De fora que é naquela caótica temporada, que é a sétima temporada, aí a gata me entra, aí ela vê aquela coisa tranquila, principalmente porque a entrada dela tem um background aí que ela é pai de vários filhos, ela sempre faz questão de explanar isso. Aí quando ela me entra, aí ela faz o... Aí cai aquele bebezinho ali, ela diz que é mãe. Ai, gente, foi maravilhoso, maravilhoso. E em oitavo lugar, e os feitos, amor, que só Deus sabe o que essa mulher consegue tirar mais, eu estou falando da Silk Nut Meganashel. Fora que ela me chega com uma trança, amor, que vê lá no inferno e volta, aí ela me tira leite, cookies, gente, surreal. E foi, tipo, muito comentado, as pessoas todo mundo louca comentando dessa maluquice que é a Silk tirando ali as coisas tudo do peito dela. Eu tenho medo que ela pode tirar mais desse programa. Surreal, 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 e ela merece aí o oitavo lugar. E em sétimo lugar, temos ela entrando aí, sem querer, no RuPaul's Drag Race, e ela vai entrar na América Next Top Model, que eu estou falando da Karen Deact. Gente, eu lembro que quando ela entrou ali, na sexta temporada, nossa senhora, eu acho que eu passei um mês passando mal com a beleza da mulher. Era muito bela, era muito bonita, nossa, ela tinha uma luz, ela tinha um brilho, e ela entrando, fazendo exatamente isso. Exatamente essa piada, porque a bicha sabe que é bonita, né? Aí ela entrou, ah, eu vi um monte de gente estranha, Bianca Daryl, as palhaças, tudo lá, e falando, ah, acho que eu entrei no lugar errado, meu lugar lá no outro. Maravilhosa, épica, não tem quem não lembre disso, foi muito bom. E em sexto lugar, temos aquele mistério, porque inclusive combina esse mistério aí, que eu estou falando da Alaska, ali com aquele, coisa assim, sei lá, aquela roupa, aquele vestido longuíssimo, que não dá pra ver nada dela, que aí já também é um mistério. Aí ela estava com a máscara de cavalo, aí quando ela me tira, estava outra cara de cavalo. E, gente, era exatamente um mistério aí, porque muita gente estava querendo saber se ali na época a esposa do Sheryl Nidus ia entrar, ia fazer aquele fuar todo, e foi tudo memorável. Não tem quem não lembre ali da entrada da Alaska na quinta temporada. E em quinto lugar, temos a Diagan, com aquela bolsa que cabia ela dentro, gente, mas o melhor foi um deboche, ela chega e ela fez 30 mil reviews, gente. Inclusive, aquele episódio todo, a Diagan estava uma maldita, não que não sejam os outros, mas nem se ela estava maldita, me chegou com aquele negócio, aí tirou a roupa, aí ficou de maior, aí depois jogou a bolsa em cima. Gente, épico, épico. Merece ou não merece, gente? E em quarto lugar temos Nina Bonina Fofama Osama Biladei Brown. Nina Bonina Brown entrando ali, estava aquela coisa meio Mickey, e a maquiagem dela, né, que ela faz as colagens com os papéis, todas essas próteses que ela faz, que é absurdamente incrível. É, já faz, sabe? Já é toda aquela cereja do bolo, já, as pessoas já ficam impactadas aí, porque é muito chique, sabe? Ela chegar ali com aquela cena, eu acho maravilhoso. Aí ela me chega e diz, gente, foi o meme da geração, até hoje aí o povo faz desse Nina Bonina Fofama Osama Biladei Brown. A RuPaul, inclusive, durante toda a temporada aí, fazia esses trocadilhos com a Nina Bonina, alguma coisa, Brown. E isso é épico, gente. Se tá na boca do povo, ela tem tudo e é épico. Em terceiro lugar temos aí a maravilha, gente, eu amo, eu sou louca por ela, a Vivations. Meu Deus, quando ela me entra com aquela, até então, ninguém sabia o que diabo é aquela cabeça de passinho com aquela máscara. A tentativa dela de abrir aquele zíper, gente, foi a situação do milênio. E a cara dela, plácida. Tipo, ela tava lá, louca, toda desesperada, então ela abriu o babado lá. E a cara dela, ó, plácida. Quando ela me abre e abre, ela, mama has arrived. Aí depois ela fala que o longo velho da cabeça era o Nation. Gente, épico. 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 Eu amo, mãe, gente. E aí, em segundo lugar, temos aí a segunda entrada dela no RuPaul's Drag Race. Na terceira temporada, eu estou falando de Shangela e aquela caixa e o Hallelu. Gente, foi por tudo. Porque ela foi ali a primeira eliminada na segunda temporada. Ninguém dava nada por ela. Porque Shangela, meu Deus do céu, a maquiagem horrorosa. Só que aí ela fez, aí, RuPaul não sei como, viu algo nela. Inclusive, parabéns, RuPaul, por ver algo ali, porque valeu muito a pena. E ela me saiu daquela caixa, aquele fuazão todo, a cara de Manila. Porque, enfim, gente. Foi tudo, 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 tudo. Merece muito esse segundo lugar. Ai. Hallelu. E aí, em primeiro lugar, não tem outra. Não tem outra, gata. Eu estou falando de... Come on, season six. Let's get sick with me. Lagangia, estrangea, perfeita, maravilhosa. Com aquela... Gente. 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 Foi muito épico. E eu lembro da coitada das gays tudo querendo imitar aquele death drop que ela dava lá. Teve um amigo. Gente, isso é verdade. Aqui no Salvador, a bicha ficou três meses sem poder se montar. Por causa que machucou aqui o negócio do pescoço dela. Tentando fazer esse let's get sick with me. Gente. Foi um caos. Foi a perfeição. Foi tudo nessa vida. Eu acho que esse negócio de entrance só existe porque Lagangia existe. Se ela existe, graças a Deus. Que inclusive ela fez aí mais ou menos a mesma referência. Voltando como Lips and Gets Ass aí no Star 6. Ela fez a mesma coisa. Ela pulando. A gata se garante. Se é pra entrar, ela entra. E ela merece muito esse primeiro lugar aí. Lagangia, estrangea. Let's get sick with me. E esse foi o vídeo das melhores e maiores e perfeitonas entradas no RuPaul's Red Race of All Time. Vocês gostaram da minha lista? Então, se não gostaram, gente, fala aí qual a lista de vocês. É porque a gente conversa, a gente fica lembrando de outras maluquices aí que esse povo faz pra entrar, pra chamar atenção. Porque a primeira impressão não é o que fica. E se vocês quiserem apoiar o canal, pegue o seu dedinho e clica ali em tornar-se membro. E se junte a essas autarquias, essas pessoas incríveis, maravilhosas que eu amo e que eu vou lamber. Eu não lambi no outro, mas nem se eu vou lamber, ó. E nunca se esqueça, dignidade já. E aí E aí Obrigado.